Fala galera, no estádio Couto Pereira o Grêmio goleou o The Strongest pelo placar de 4x0 e foi sem dúvida nenhuma uma baita noite de Grêmio. A começar pelo extraordinário público que foi ao Couto Pereira, um show do torcedor gremista, mais de 23 mil torcedores presentes e dentro de campo uma equipe que amassou os bolivianos. A noite só não foi perfeita porque o Achipato ganhou no último minuto do Estudiantes na Argentina e na sequência uma análise do jogo e também de todo o cenário do grupo do Grêmio na Libertadores da América, tudo tudo a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dá aquele like, o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom pessoal, o fato é que o Grêmio já vinha definido pelo técnico Renato Portaluppi e foi a campo com a seguinte escalação. Marquesin, João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman na zaga, Reinaldo de volta na lateral esquerda. Meio de campo de Dodi, Pepe, Everton Galdino, Cristaldo Soteudo na frente Diego Costa. E do primeiro ao último minuto, o Grêmio foi muito, muito superior à equipe boliviana. Pressionou, criou oportunidades e chegou ao primeiro gol a 14 minutos do primeiro tempo, numa belíssima jogada do Diego Costa pelo lado direito. Ele fez o cruzamento e o Soteudo bateu de perna esquerda, a bola ainda que com o gramado foi para o fundo da rede e o torcedor gremista fez a festa em Curitiba e ali o Grêmio fazia 1x0. E o Tricolor seguiu pressionando, seguiu buscando o gol e dando aí muito trabalho ao goleiro Vizcarra da equipe boliviana. Veio segundo tempo e o Grêmio não diminuiu o seu ritmo. Pelo contrário, foi logo tratando de ampliar o marcador e também de melhorar o seu saldo de gols no grupo. Fez o segundo através do João Pedro a 5 do segundo tempo em uma belíssima jogada individual em que o João Pedro ele corta para o meio e chuta de perna esquerda, um chute indefensável e ali o Tricolor fazia o segundo gol. Depois, através do Everton Galdino, a 22 da segunda etapa, uma jogada que ele recupera a bola no setor ofensivo, avança com muita velocidade, com muita força física o zagueiro. Ele não fecha o lado e o Galdino, um chute potente de perna esquerda, chuta no canto esquerdo do goleiro e marca ali o Grêmio fazendo 3 a 0. E ainda deu tempo a 44 da segunda etapa do Gustavo Nunes fechar o placar e o Grêmio fazer essa importante goleada, essa vitória que lhe deixa muito, muito vivo no seu grupo na Copa Libertadores da América. E a torcida gremista deu um show no Couto Pereira. Até tenho aqui o público atualizado, 23.107 espectadores e muitos relatos que vi de colegas que estão lá no Couto Pereira de que uma atmosfera muito parecida do Couto Pereira com o Estádio Olímpico. Então, foi uma noite inesquecível para o torcedor gremista nesse retorno, nessa retomada da temporada de 2024 e deu tudo certo para o tricolor nas quatro linhas e também fora dos gramados. Só não foi melhor porque o Ashpato venceu estudiantes na Argentina. Antes até de falar do grupo do Grêmio, destaco aqui a atuação muito boa de praticamente todos, todos os jogadores. O Diego Costa, na minha avaliação, foi o melhor em campo. Ele dá jogo, ele tem a sua qualidade, ele acaba sendo sempre muito importante. Então, se eu tivesse que votar em um jogador o melhor em campo, seria o Diego Costa. O Galdino foi escolhido pela televisão, pela Comebol, o melhor atleta da partida, mas foi uma atuação irrepreensível do Grêmio. Falando agora do grupo, o cenário é o seguinte, pessoal. The Strongest está classificado, o primeiro tem 10 pontos. O segundo é o Ashpato com 8 e com essa vitória no final. O terceiro é o Grêmio com 6 e o quarto, o estudiantes eliminado, tem 4 pontos. Ou seja, na próxima semana jogam o Ashpato e Grêmio no Chile. O Grêmio não pode, em hipótese alguma, perder esse jogo. Se perder, está eliminado da Copa Libertadores da América. Agora, se o Tricolor vencer, ele entra na zona de classificação e depende apenas de si na última rodada para enfrentar o estudiantes. E por isso, só a vitória interessa lá no Chile. O Grêmio terá uma verdadeira decisão. A batalha de tal Carruano vem aí, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Aquele abraço.